E aí pessoal, eu sou o Gustavo Salgado, professor e cientista social e vamos falar de 5 coisas que eu não gosto da vida de professor Bem-vindos ao Salgado Social Bom, pra quem não sabe, eu sou formado em ciências sociais professor há 9 anos já fiz uma lista de 5 coisas que eu gosto da vida de professor vou deixar o link aqui no card e na descrição bem como a playlist de vida de professor em que tem outros vídeos que eu falo sobre o meu trabalho, sobre atividade docente e tal quem tiver interessado também vai estar aqui embaixo sem mais delongas, a primeira coisa que eu não gosto da vida de professor é a burocracia eu não gosto, mas reconheço a sua necessidade chamada, diário, corrigir prova, preencher banco de nota, relatório, elaborar documento nossa senhora, se fosse só dar aula, tava muito bom são coisas muito importantes da vida escolar mas que a licenciatura, que é o curso de formação de professor não nos prepara a gente vai aprendendo na marra e não é padronizado entre escolas então cada escola tem um jeito, tem um diário, tem um banco de uma certa forma e isso torna tudo muito confuso e muitas vezes acumula muito trabalho desnecessário porque a galera nunca aprendeu a fazer então tem muita coisa que tem formas mais fáceis de serem feitas ou que simplesmente não precisavam ser feitas enfim, desse ponto não tem como escapar mas tem como fazer melhor mas assim, burocracia faz parte e é importante que tenha o segundo ponto é pedagogia hipócrita aquele discursinho aguinha com açúcar sem problematizar a realidade que rola muito da parte administrativa e pela coordenação quando são feitas por pessoas incompetentes e é a galera que dita o caminho da vida escolar portanto é um problema o fuleninho vai lá, decora umas frases de efeito que pega bem que vende bem lembrando que eu sou professor de escola particular, tá? já vou falar disso e são coisas absolutamente vazias no melhor dos casos quando não são problemáticas que é a maioria dos casos é falar que a educação é uma profissão de amor que o professor é uma pessoa que se doa no fim das contas dizer que eu tenho que ir na festa de unir em algum evento na escola pra dar suporte pra escola e pros alunos ou seja, trabalhar de graça criar de alguma forma essa noção que eu tô fazendo o que eu faço por amor tipo, não, não, não eu tô trabalhando, tá? tipo, eu não vou pra escola dar rolê a minha família tá em casa eu vim trabalhar e espero ser pago sabe, falar que a escola é uma família quando acabou de demitir meu colega é família na hora de trabalhar de graça mas é empresa na hora de dar advertência e demissão, tá? e ainda nesse tópico eu não sei qual é que é mas na minha experiência portanto um recorte super enviarizado da realidade, tá? pedagogo é muito 880 ou é um profissional incrível de te dar uma orientação que te dá vontade de chorar de tão esclarecedor é aquilo que a pessoa fala ou então a pessoa é incrivelmente incompetente sabe, fora da casinha sem pé no chão começa a botar que tem que aplicar metodologia ativa e não sabe o que é metodologia ativa fala de ensino humanizado e culpa o aluno que vai mal nas provas então... repete o discurso e não sabe o que tá falando e falando em prova terceiro ponto que eu não gosto da vida de professor é prova prova é uma ferramenta muito interessante de checagem de aprendizado porque ela contempla certos aspectos cognitivos que precisam ser desenvolvidos na vida escolar então tipo, organização, leitura, escrita, interpretação retenção de conhecimento análise crítica e tal mas a prova não contempla todas as faculdades que uma criança ou adolescente estão desenvolvendo em um ambiente escolar então eu não sou contra a prova eu acho que ela tem sim o seu espaço mas não da forma como é feita a galera faz provas ruins e dá a ela muito mais peso do que ela deveria ter ela tem muito mais importância na vida escolar, sabe? deveria ser um aspecto avaliativo e não o principal e tem outras formas de serem feitas porque, no fundo, se a prova não for bem feita é um desserviço galera, a gente tem que entender o momento que vivemos decorar a informação já não tem muito valor hoje em dia a boa parte dos jovens tem isso aqui no bolso, taca? tipo, é só dar um Google pra que decorar? não é uma ferramenta essencial pra formação de um cidadão e por isso não deveria pautar a avaliação de seu desempenho escolar não que reter a informação não seja importante mas decorar não é uma ferramenta essencial prova precisa ser uma parada crítica, interpretativa buscando respostas elaboradas pra conciliar conceitos, sabe? aplicar o conhecimento não quem descobriu o Brasil mas sim uma problematização do conceito de descobrimento de onde veio? quem disse isso? quem disse que tá errado? por que que disse que tá errado? quem defende? quem não defende? nessa linha e isso tá super de mão dada com o tópico anterior sobre pedagogia mal feita, tá? porque geralmente esse pedagogo incompetente é o mais vai defender botar prova mensal, semanal, bimestral, trimestral, etc, etc simulado, saca? e assim, coitado psicológico do aluno também enfim, quarto ponto e esse é um negócio que me deixa maluco que é, gente que não deixa o like e não se inscreve sério, apoia o profissional de educação deixa esse like, se inscreve no canal olha essa simpatia, por gentileza ok, sério, quarto ponto não pode usar bermuda tipo, não é uma regra mas é uma etiqueta uma norma não escrita pelo menos, eu nunca vi uma escola que esteja no regimento que o professor não pode usar bermuda mas... não pode e assim não é uma briga que eu tô disposto a gastar capital político e pô, Brasil é quente São Paulo também seria mó melhor se pudesse tem dia que tá mó quentão se pudesse botar uma bermudinha minha qualidade de vida seria muito maior mas enfim, é só mais uma reclamação quinto ponto dificuldade de conseguir vaga eu já falei disso em outro vídeo mas vale comentar de novo porque eu realmente não gosto disso isso é um aspecto muito injusto da vida do professor no ensino público faltam concursos eu acabei de falar pra vocês que eu sou do online escola particular e é porque eu não tenho experiência em entrar eu nunca dei em pública e eu gostaria de dar mas não abre vaga, não tem concurso e muito menos pra sociologia que é a minha formação ainda com o novo ensino médio nossa senhora mas já falo disso e nas particulares vaga é muito questão de recomendação alguém que tá lá dentro te conhece e joga teu nome pra vaga então fica bem difícil de entrar nos ciclos melhores nas escolas melhores quando ninguém te conhece agora que eu me mudei pra São Paulo eu tava muito bem posicionado em Osasco mas agora que eu me mudei pra São Paulo eu tô começando a fazer meu nome eu tô começando a ser reconhecido e agora tá começando a aparecer uma vaguinha ou outra mas começar do zero é muito complicado eu só vim pra São Paulo depois que um colega me recomendou num colégio em São Paulo recentemente eu tava num colégio como monitor nem tava como professor só pra conhecer a galera era um colégio que era outro nível de infraestrutura de pagamento de renda saca? então pra entrar lá eu acertei deixar de ser professor por um tempo pelo menos pra aquela vaga só pro povo saber meu nome e esse esquema é muito chato mas uma vez que te conhecem começa a surgir vaga mas é duro chegar nesse ponto apesar de tudo isso eu sou muito feliz com a minha profissão gosto bastante não me arrependo da minha escolha e o novo ensino médio é uma desgraça merecia ser o sexto ponto mas é tão desgraça que eu já fiz um vídeo só pra falar disso eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição não vou falar rapidamente do novo ensino médio porque merece um vídeo só pra ele pra falar dessa desgraça já tá feito olha lá se você acha que eu deixei algum ponto de lado inscreva aqui embaixo não esquece de se inscrever no canal ativa o sininho considere apoiar o projeto temos uma lojinha apoia-se o Pix o grupo interno e pessoal muito obrigado valeu e tchau